O professor sempre significou para mim um personagem em quem nós nos espelhávamos. É a profissão que tem que ser mais valorizada, porque eles que formam todos os outros profissionais. É clichê, mas é a pura verdade. Em especial, eu queria falar muito obrigado, primeiramente. Foi um dos diferenciais eu ter me transferido para cá, foi justamente por isso, porque eu sentia muito falta dos professores da minha outra universidade, a questão do profissional com experiência. Durante toda a minha graduação, os professores tiveram um papel ímper na nossa formação, transmitindo toda a experiência, vivência do dia a dia, além de ter um excelente currículo. Foi uma orientação muito presente e que fez realmente a diferença, tanto na questão do aprendizado mesmo, na melhoria da minha qualificação como professora, depois em sala de aula, mas também a questão da produção. É o professor que à noite está na sala de aula, mas de dia está trabalhando no mercado de trabalho. E aí ele consegue estreitar essa distância que existe entre teoria e prática. Se você está tendo essa oportunidade de cursar um curso na Unialpha, abrace com todas as suas forças. É claro, eu mais que recomendo a Unialpha. Fez e faz parte da minha vida até hoje, tanto que o ministro falece aí na Unialpha. Um grande abraço para vocês, aproveitem a oportunidade. E aí Me embaracei um pouco aí, mas acho que ficou bom. Nota 10. Eles não me deram nota 10, não. Mas pra eles eu dou nota 10. Tô bem na foto aí. Gente, obrigado. Parabéns a vocês.